Caros amigos, bem-vindos ao canal Tech3DTV, um canal dedicado à impressão 3D. Ajude-nos a manter esse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber novidades. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Confira nossos produtos em nossa loja tech3d.com.br, onde temos impressoras e kits de excelente qualidade, com suporte tecnológico nacional e ótima relação custo-benefício. Confira!